Boletim TV Universo Série de assaltos leva pânico aos motoristas no Rio de Janeiro Dois arrastões aconteceram em pontos diferentes da cidade Por volta do meio-dia, homens armados invadiram a pista da linha vermelha no sentido centro e deram início a um arrastão Motoristas em pânico voltaram na contramão e outros desceram dos carros Na parte da manhã, outro arrastão aconteceu no início da estrada Grajaú-Jacaré-Paguá, na pista sentido Zona Norte Operação na Gardena Azul deixa um morto e dois presos Helicóptero foi usado na ação e assustou moradores Três fuzis e um menor foram apreendidos Durante as buscas, os agentes se depararam com um grupo criminoso Um deles, conhecido como Borel, resistiu à abordagem policial e acabou sendo morto Saúde de Niterói promove campanha de doação de sangue em parceria com o Hospital Universitário Antônio Pedro A medida tem como reforçar os estoques do Banco de Sangue do Emonite A Secretária Municipal de Saúde, Ana Maria Schneider, foi a primeira doadora Para doar sangue, é necessário apresentar carteira de identidade, ter boa saúde e ter idade entre 16 e 60 anos Pessoas com 16 e 17 anos devem apresentar um termo de autorização e RG dos responsáveis A turma dos Jogos Eletrônicos se reuniu pela primeira vez na 4ª Conferência Nacional da Cultura Que está sendo realizada em Brasília A mais recente edição da pesquisa Game Brasil mostrou um aumento de 3,8% no número de brasileiros que jogam O universo está em constante crescimento e fatura 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano O presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro, Márcio Filho Participou de rodas de conversas Fim de papo na 2ª edição do Boletim TV Universo Você pode conferir todas as edições no nosso canal no Youtube, o arroba TV Universo 32 Eu volto amanhã para atualizar os principais fatos do Rio e do Grande Rio E a todos, uma boa noite Fim de papo na 2ª